TENDÊNCIA Que legal aí, quinta-feira é dia de tendências e é dia da visita da Jéssica Bom dia Jéssica, tudo bem? Bom dia Marcos, bom dia Dani, todos os ouvintes também Tudo tranks Já virou um ritual, digamos assim, na sua rotina, né? Com certeza, quinta-feira já me programo cedo Quinta-feira Tem que ir pra Rádio E como é que foi pra escolha desse tema de hoje? Foi assim, inesperado Inspiração Porque assim, eu sigo muitas blogueiras, assim, pessoal da moda Que tá no ramo da moda ali, no Instagram E eu me assustei, porque assim, eu achei que a moda do Búzios, que é o que eu vou falar hoje Já tinha passado, era lance de 2018, né? Sim Vai continuar, gente Olha Vai continuar Então é isso o nosso assunto hoje, Búzios Verdade, Búzios, vou falar sobre Búzios, mas não é a cidade, né Jéssica? Não, infelizmente não é a dica de viagem que eu vou dar pra vocês Mas dá pra ir pra Búzios, né? Dá, usando Búzios Nada que pese, né? Não, imagina Uma dica aí pra vocês já Que é uma cidade maravilhosa Mas, enfim Búzios são aquelas conchinhas que são mais fechadas Então ela tem um desenho, assim, bem interessante dentro Então o pessoal tá usando muito em acessórios, né? Principalmente as blogueiras, como eu comentei antes, tão usando muito Então já deu as caras ir pra temporada passada E nesse ano vai continuar forte Eu acho que inclusive na temporada passada você comentou sobre os Búzios, né? Sim, eu já fiz uma matéria sobre o Búzios Olha só, não me recordo Eu me lembro Não me recordo E que tipo elas vão aparecer, Jéssica? Então em vários acessórios, tá aparecendo em chapéu, já vi em bolsa também Eles fazem o trançado, daí Eles colocam junto no trançado uma concha, né? O Búzios Colares, brincos, pulseiras, tornozeleira Então é uma tendência que vai vir com tudo no verão Tá em todos os acessórios de verão, né? E combina com férias e com mar, né gente? Isso é verdade É verdade Elas podem vir com combinação Deu até vontade de pôr um Búzio Sim A gente se atrai, né, Jéssica? A gente se atrai, né? A gente se atrai, pá Me pergunta se pode só usar na praia Mas eu acredito que não, gente Ainda mais aqui que nós temos uma prainha ali em Santa Helena, né? Combina Eu acho que pode usar sim É um acessório bem de verão, então Mas ele vai vir com várias cores Ele vem com miçanga junto, material diferente Tipo metal também Tem algumas que imitam o Búzios Que é toda em metal, é um pouco mais sofisticado Mas ele é um ar mais tropical mesmo E dá esse ar mais tropical pra peça Ainda mais as miçangas, né? Tem alguns brincos ali Que ele é todo feito de miçanga, colorida E tem alguns Búzios pendurados Então, a cara do verão, gente A Dani, se ganhasse um Búzios Ela ia sentar aqui na frente A meter em cima da peneira E ia ler o futuro das pessoas Do jeito que era Olha só Não é verdade? Minha capacidade adivinhística Eu não sei se tá tão Tô fiado Mas dá pra tentar Dá pra tentar A Dani, ó A Dani, ó Metei na frente aqui Aí já meteu um Um negócio Ou então Já pegava os búzios ali Já começava a pendurar No pé Na tornozela E como é que Que acessórios que vai combinar Com esse look, assim? Então É um acessório que combina mais Com um tipo de look mais casual De verão Então, assim Nada muito, muito sofisticado Assim, né? Vai sair numa festa Acho que não combina muito Mas, assim Se tem um casamento Vai pendurar de búzios Se for casar na praia Verdade Tem umas opções Bem sofisticadas, gente Que assim Que ele é todo Trabalhado no metal E tal E aí vem uma Umas, assim Douradas Totalmente diferente Mas, enfim É difícil de achar Um brinco desse Mas, então Um look tipo Um shorts jeans Uma blusinha Vestido estampado Macacão Até com um biquíni Saída de banho Que eu vi muitas blogueiras usando O pessoal indo lá Para o Fernando de Noronha Não é nem búzios Ah, Fernando de Noronha Não Foi daí que eu vi as fotos Gente Não é nem entre rios Não é entre rios Fernando de Noronha Gente, tamo mal mesmo, né? Claro, o pacote para Fernando de Noronha É um dos pacotes mais caros do Brasil Tem viagens internacionais Mais baratas Do que em Noronha Mas, é Fernando de Noronha É, não é qualquer lugar É, é Fernando de Noronha Famoso É, verdade Tem ainda a parte turística, né? Maravilhosa E tem os famosos que vão lá Então, assim O pacote é esse Tipo no mar Mas, Fernando de Noronha Assim, ela tem toda uma Consciência ambiental Que, cara É, o Caetano Veloso aqui É lindo É lindo Esses peixinhos tudo Na dama Que é lindo A Dele, às vezes Ela taca a síndrome do Caetano Veloso Assim Olha esse cartá É lindo Ah, lindo Começa a falar tudo isso Às vezes ela vem nesse clima Nesse verão O Búzios é lindo É lindo É lindo demais, gente E na Amor e Fiore Tem opções em Búzios? Tem opções Pessoal já adquiriu várias Para ir para a praia Pessoal já está Já é uma Assim, junta as dicas De verão Que eu dei De fazer a mala Já pega os acessórios de Búzios E leva junto Que daí já chega arrasando No lugar, né? Com certeza E sabe, dá uma cor Porque essas miçangas coloridas Assim, às vezes Ah, a saída de banho É branca Preta Sem graça, né? Por favor Vamos colocar cor nesse verão, gente Vai lá Então, é uma dica boa Para vocês Então, eu Pessoalmente Vou juntar essas dicas De mala Que eu dei na semana passada Vou pegar os meus acessórios de Búzios E, ó Partiu Partiu o litoral Não sei nem quando eu volto, tá, gente? Só Jéssica, é isso aí Jéssica, é isso aí Toca aí, toca aí Partiu praia Não sei quando eu volto Você percebe? Tá certo Só podendo, né? Legal Quem vê, pensa Ficar na casa dos parentes, tudo bem, né? É bom Economizar uns cascalhos, né? Tu ficar na casa dos parentes Os parentes Não nem vai Sorte de quem vai Azar dos parentes É verdade Meu sonho é ter parente morando, tipo, na beira da praia, assim Porque, cara, não tem ninguém Ninguém, mas ninguém mesmo E daí Eu tenho o sonho de morar lá Mas se eu morar lá Eu sei que eu vou ser o parente de alguém que vai Chega a temporada Pior, né? Pode ter certeza E tenta viajar Então, né? Ah, eu aluguei O apartamento Tem uns que já começam na metade do ano investindo, né? Já Ó, fulano E aí, meio do ano Se aproximando no inverno Pra ir colher no verão Ah, que data que tem aí Verdade Jéssica, a gente tava comentando em off Hoje é aniversário de morte da Coco Chanel E nada melhor que falar da Coco Chanel Que quem conhece Coco Chanel, né, Dani? É Ah, é porque você é fã, né? Eu sou fã Nosso filme eu já assisti umas cinco vezes, eu acho É incrível É tipo eu com o Senhor dos Anéis, então Já tinha umas cinco vezes em cada um É linda a história dela, assim É uma história bem Foi bem guerreira na época dela Nos anos 50, né? Começou ali A moda se expandir na parte da mulher Porque a mulher não tinha espaço nenhum, gente Ali foi, realmente Na criação da moda De machismo Criação Começaram a usar calça naquela época Então ela sofreu muito preconceito Assim, muito mesmo Mas ela não deu bola pra isso Deu a volta por cima E ela é um ícone Foi top É a maior estilista da história? É a maior estilista Pra mim é Tem várias, né? Versace também Foi na época Mas assim Mulher que começou E a criação do ateliê dela também E o pior é tu começar, né? O pior é tu No meio de tudo isso Tu criar coragem Sim E investir nisso Isso é complicado Ela foi pioneira Estudava bastante ela na faculdade? Estudei Estudei bastante, sim Porque ela foi Assim Ela criou muito Então ela inovou demais Pra época dela Então ainda tem muitas inspirações Que a gente tira dela Da época Então ela que começou A fazer a faiataria Pra mulheres Até o corte de cabelo, né? Corte de cabelo Curto Que na época Imagina Não podia Era masculino Era aquele negócio de bobs Sabe? Pinchadão Chapéu Chapéu E ela foi lá A desenhar chapéu também Então é uma história Muito legal Começou o ateliê dela Lá na França Também Em Paris Ela que deu estopinha Pra Paris Ser o centro Da moda Assim No mundo inteiro Então ela é um ícone mesmo Legal Então tá Figurona Figurona Jéssica Obrigado, viu? Momento culto Obrigado demais Viu só Que isso Acho que tendências Não é cultura Que que é isso? Valeu, Jéssica Obrigado Até quinta-feira que vem Você vem quinta-feira que vem? Eu não Ah, não Não venho Mandar um áudio Na outra sim Quinta que vem Semana que vem A Carla volta E a Jéssica vai E na outra E quando a Jéssica voltar Quem não vai tá Sou eu A gente tá se revisando, tá, gente? O pessoal aqui não pode tirar férias Tudo junto, né? Certo Tá certo Vamos se virando Jéssica, obrigado, viu? Obrigada Até mais Até, tchau